Salve, salve a galera do canal Shadon, Cabo Games, beleza? Vamos dar continuidade aqui nessa missão, creio que é a última missão principal do mapa. Não funciona. Talvez não tenha como entender. Enfim, esse dedo duro aqui cuidava da segurança do chalé. Pra nossa sorte, ele não era muito bom nisso e foi parar na minha piscininha. Parece que o lugar tá sendo usado pra treinar os escolhidos. Se você já viu eles em ação, você sabe como eles são cruéis. Você sabe o que o Jacob faz pra eles treinarem pontaria? Seres vivos. Isso já serve pra colocar o nervosismo de lado. Esses putos não valorizam vida nenhuma que não seja da seita. E eles precisam ser mortos como os monstros que são. Então nós vamos pro chalé. Você vai matar todos os escolhidos e vai encher aquele prédio de explosivos. E aí nós vamos assistir o lugar inteiro indo pelos ares e virando cinzas. Perfeito. Está bom pra você? Está perfeito. Não aguenta se preparador e se achando. Eu sei cuidar das minhas coisas e você não quiser me gabando por aí o tempo todo. Provavelmente são edinetes, mas estou indo verificar. Câmbio. Vamos lá. Bem, pessoal. Bem-vindo ao canal do Shadow. Acabou que queim-me se te acab... Tem... 980 metros, tá longeinho. Vamos de helicóptero. Acabou com esse chalé. Beleza. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um jeito nesses aqui. Cuidado com os gambás. Eles são praticamente ninjas à noite. Acompanho armado da montanha dançou. Olha. De qualificação, ainda conseguimos uma conquista que não estava programada. Beleza. Vamos descer por aqui. E ver o que dá pra fazer. A partir daqui. Pá. Vai. Cadê a menina? Beleza. Fazer o que, né? Deixa o cachorro explorar a área pra gente. Perfeito. Pá. Ficariam noxados. E ficariam furiosos. Nós esquecemos de onde viemos. Esquecemos de quem somos. Mas chega. Vamos nos tornar a patinhos. Vamos nos tornar tenades. Vamos nos tornar fortes. A gente não está segura ainda. Acho que a gente não está segura ainda. Matem esse cachorro! O magricelo acha que sabe lutar Isso aí Já está vendo o filme da sua vida, parceiro? A Bó Sagrada Cultura Você deve gritar que nem menininha Não tem futuro pra você Isso aí Espagão está lá em cima Espero que morte ele tenha me choc A Bó Sagrada Cultura A Bó Sagrada Cultura Arme os explosivos e dê um fim explosivo nisso O It deu um toque especial neles Então aceita o show E já era limpar uma área Vamos plantar os explosivos Oh, muito bom Vamos ver se a gente já pode chamar a menina de volta Tá já? É ali em cima que tivemos que plantar a bomba Depois embaixo Pronto Interessante Uma bomba mal educada Parece que tem Tem Nelk chegando junto Aqui embaixo Aqui embaixo Mas como é que eu chego? Onde eles querem? O pecador está ali embaixo Tô vendo eles Estão bem ali Sai! 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 Dez minutos Dez minutos Pessoal Já vai é tarde Você tem que entender uma coisa Gente Ninguém volta a mesma coisa Da cadeira do Jacob O Eli sabia do risco E custou a vida dele Mas no fim Ele não estava errado E isso que é o mais importante De qualquer jeito Temos muito o que fazer Na toca do lobo Não pula quando puder E valeu a gente Por toda a ajuda Temos aí pra isso O mínimo que possamos fazer Bem Vamos verificar o mapa Mas parece que Agora se foi Não existe mais missões aqui Então Está na hora da gente Partir Para o novo ponto Vamos Pra cá Na próxima missão Bem longe dali Então Eu vou me teletransportar Pra cá E quando eu chegar Por aqui Eu ativo A gente volta Para mais uma gameplay Então Fiquem com Deus Até o próximo jogo Curtam Compartilhem Se inscrevam E vamos que vamos pessoal Até mais